Tramontina, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse projeto super importante, mas vamos lá, mais de 40 anos de carreira, você agora também tem canal no YouTube, você virou meme, inclusive a gente tem um telão especial pra você, vamos ao tal. Aliás, que horas são agora, gente? Especificamente são... Olha lá. Seis de ônibus? Não, tá mais tarde, não tá? Seis de ônibus. Tramontar, você virou meme, cara. Depois de 40, você vem de carreira. Você vem ser na vida. Você vem ser na vida. Eu jamais imaginei que isso fosse acontecer, e eu demorei pra perceber, porque o seis de ônibus foi um erro meu, na leitura de um texto, ao invés de falar seis horas e onze minutos, os ônibus de São Paulo, eu misturei e falei seis de ônibus. Aí, só que veio a pandemia, quando terminou a pandemia, eu voltei ao presencial, depois de ficar confinado em casa, eu voltei ao presencial e as pessoas falavam, Tramontina, seis de ônibus, seis de ônibus. Aí você não tinha tido essa noção antes. Eu não tinha. Eu jamais imaginei que isso fosse, que esse meme fosse sobreviver. E virou uma comunidade. Virou uma comunidade. Sabe o que eu acho? Acho que isso me humanizou. Sim. Eu passei a vida toda como apresentador de telejornal importante, aquela coisa toda, tentando ser o certo, nunca errar, ser preciso, papapá. Quando eu erro e aí levei na brincadeira, as pessoas falam assim, pô, o cara, ele também erra, né? Não, e sabe o que eu acho mais legal, Tramonta? Gente, desculpa, eu chamo o Tramontina de Tramonta desde sempre, tá? Desde sempre. Nos bastidores da Globo. A gente sempre, né, a gente que trabalhava ali nos bastidores, a gente sempre chamava o Tramonta de Tramonta. O pessoal me chamava de PH, enfim. Tem essas coisas que a gente acaba virando amigo com o tempo, né? O que eu acho que é muito legal é que depois de tanto tempo, você é um cara com tanta experiência, cara. Você era o cara que, na faculdade, quando era moleque, olhava, meu Deus, Carlos Tramontina, aquela coisa, tal, não sei o quê. E você abraçou o meme, cara, isso que é legal. Muita gente fica brava, fica irritada. Rejeita, né? E só piora o negócio. Você abraçou, você fez camisa, hoje é o nome do teu canal. Então, cara, isso é genial. Acho que isso foi de um marketing, de uma inteligência, tu ia usar isso a teu favor hoje, né, cara? Inclusive, o nosso editor-chefe tava aqui, meu, a molecada da equipe só chama ele de seis anos. Olha que legal, cara. Eu fui a CCXP e na CCXP eu não era o Carlos Tramontina da Globo, eu era o seis e ônibus. Olha que loucura isso, cara. Seis e ônibus, posso fazer uma foto com você? Seis e ônibus, posso fazer foto.